Esse aqui é o JR23, você acompanhando aquilo que de mais importante acontece não só em Franca, mas também na região, no Brasil e no mundo e infelizmente mais uma vida que se perdeu em acidente de trânsito e tivemos outros casos e você vê no resumo do JR23 O estudante Carlos Eduardo Mendes Oliveira, de 20 anos, morreu na noite dessa segunda-feira após um grave acidente na rodovia William Amin, no trevo de Aparecida do Salto, em Ituveraba a 71 km de Franca O jovem conduzia um Fiat Uno, de cor cinza, sentido Miguelópolis a Ituveraba Nas proximidades do trevo de Aparecida, não teria respeitado a faixa contínua da rodovia e tentado ultrapassar um caminhão, quando colidiu com um Chevrolet Onix, de cor branca que vinha no sentido contrário Após o impacto, o Fiat Uno capotou e Carlão, como era conhecido, não resistiu aos ferimentos e morreu Dois carros se envolveram em um acidente na noite desta segunda-feira na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do Franca Shopping Um veículo Gol Prata seguia pela rodovia sentido sul, quando um pneu teria estourado fazendo o motorista perder o controle da direção, bater na mureta e rodar na pista Uma Montana da cor vermelha, que estava logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colundindo com o veículo Apesar do estrago, ninguém ficou ferido 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 Obrigado.